E no Alto Vale, um homem tentou matar a companheira. O fato ocorreu em Ituporanga e a repórter Danúbia de Souza tem mais informações pra gente, pra tela da RIC TV Record. Olá, boa tarde, Danúbia. Muito boa tarde a você, a Sabine. Tudo de bom? Então, o caso aconteceu na cidade de Ituporanga, no Alto Vale do Itajaí, uma jovem de 22 anos de idade foi esfaqueada pelo próprio marido. Segundo informações da Polícia Militar, os policiais chegaram na residência desse casal que você confere aí a foto, e lá ninguém atendeu. Bateram na porta, ninguém atendeu, e aí os policiais invadiram. E aí, em seguida, encontraram essa jovem, a Dani, de 22 anos de idade. Ela estava com várias perfurações pelo corpo, sangrando, deitada no chão. Ela foi encaminhada em estado grave e permanece na UTI do hospital. Ela teve perfurações no tórax, no abdômen e no rosto. E deve passar por uma cirurgia ainda ao longo do dia de hoje. O marido dela, de 32 anos de idade, que teria cometido esse crime, estava também na residência. Ele estava escondido nos fundos, em um quarto, estava trancado, e teria tentado cometer suicídio. Ele também foi encaminhado para o hospital, foi medicado, e depois foi para o presídio de Rio do Sul. Como lá não há vagas na unidade, ele foi encaminhado hoje para a unidade em Chapecó. Ele vai responder pelo crime de tentativa de homicídio. A polícia não soube informar o que teria motivado esse crime. Agora é torcer para a recuperação dessa jovem de 22 anos de idade, que está em estado grave após ser ferida, ser esfaqueada pelo próprio marido.